Fala galera, beleza? Eu sou o Ugini e nós estamos em mais um vídeo de psicologia, onde vamos falar sobre um assunto muito importante. Porque ó, eu tenho vídeos aqui onde eu falo do desenvolvimento humano em várias teorias. Uma delas é a teoria do Piaget, tá certo? Agora, existem fatores que você precisa entender pra você olhar pro desenvolvimento humano e falar assim Ah, então quer dizer que é por isso que é assim que o ser humano se desenvolve, certo? Então são fatores o que? Universais. São fatores que eles trabalham em conjunto, tá? Eles são interligados, tá certo? Então é isso que a gente vai ver hoje, beleza? E até pra você anotar que eu vou fazer por tópicos, vai ser uma tranquilidade, tá? Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Os fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Pontuação. Aqui na descrição tem os livros que eu tô indicando de psicologia, quer estudar psicologia, quer um material bacana. Entra lá no link, dá uma olhada, guarda no carrinho. Você pode daqui até os 60 dias comprar. Deixa no carrinho lá e vai comprando o que você acha bacana, porque tem muito material legal que eu tô indicando pra você aqui no link. Compra pelo link pra ajudar o canal. Certo? Vamos lá. 4... 4. 4 pontos que são fundamentais. Primeiro o seguinte. Esses pontos, eles não fazem parte de uma teoria específica. Tipo, ó, a teoria tal fala isso. Não. Esses 4 pontos, em todas as teorias, a gente vai observar que são pontos universais. Então, independente da teoria, esses 4 pontos, de uma forma ou de outra, eles estão lá. Mais ou menos, mas eles estão lá. Por isso que eles são fatores. Eles são fatores que influenciam o desenvolvimento humano, tá? Eles são fatores que são... Como é que a gente pode resumir o que é esse fator? É aquilo que é necessário. Então, a gente tá falando sobre as coisas hoje que são necessárias para influenciar o desenvolvimento humano. Certo? Vamos lá, então. São 4. Hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio, tá certo? Vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Primeiro de todos aqui é a hereditariedade, tá? A hereditariedade, ela tem a ver exatamente com a carga genética. Aquilo que é hereditário. Aquilo que eu passo para o outro de uma forma genética. Isso tem a ver com o quê? Com aquilo que eu vou passar para a minha prole, né? Vamos dizer assim, para o meu filho, para aquele que vai ser gerado a partir de algo do meu corpo, tá certo? Então, você tem ali um filho que tem as células suas e aquilo tem uma carga genética. Passou características genéticas para ele, tá? Características da sua pessoa. Então, uma coisa que vai influenciar o fator do desenvolvimento humano é a hereditariedade. E tem um ponto importante aqui no texto, que inclusive vai dar o exemplo de, por exemplo, coisas que são passadas, né? A inteligência. Já tem pesquisas que mostram que a inteligência, sim, é um traço que é passado geneticamente, tá? Só que, olha que interessante. Você vai entender o porquê que está tudo interligado. Não é assim, eu sou inteligente, meu filho vai ser inteligente. Não, ele vai ter um traço de, uma capacidade de facilidade de ser inteligente, de desenvolver uma inteligência, de aperfeiçoar, certo? De ampliar isso. Só que, não vai depender só do fato dele ter esse traço genético. Não. Vai depender de todo o resto, tá? Pode ser que ele seja, ele se influencia ou seja influenciado a procurar informações, a desenvolver a inteligência ou não. Então, isso depende de muita coisa. A questão é que o traço genético está lá, certo? E ele pode aumentar as possibilidades daquilo acontecer, certo? Isso é importante. Então, o primeiro ponto, o primeiro fator que influencia o desenvolvimento é a hereditariedade, certo? Vamos ao segundo, crescimento orgânico. O crescimento orgânico tem a ver exatamente com os aspectos físicos, tá? A questão orgânica, a questão do corpo, tá certo? Isso aqui é interessante porque a gente vai perceber, por exemplo, vamos pegar a teoria do Piaget, certo? A teoria do Piaget divide o desenvolvimento humano em quatro partes. Se você não viu isso ainda, com certeza você precisa ver os vídeos que tem aqui no canal, tá certo? Por quê? Os vídeos que tem aqui no canal, eu tenho uma playlist só de desenvolvimento do Piaget. Desenvolvimento humano segundo a teoria do Piaget. E lá tem, eu falo detalhadamente sobre os quatro pontos, né? Os quatro, são quatro divisões, né? Quatro momentos de desenvolvimento humano. Olha que interessante. São quatro momentos. Por que que existem esses quatro momentos? Porque cada momento, o Piaget separou na sua pesquisa, cada momento tem uma ação e reação diferente. Ele tem algo que ele desenvolve diferente do momento anterior. Então ele conseguiu separar essas diferenças no desenvolvimento em quatro partes, certo? São importantes. E o crescimento orgânico, tá? Ele está dentro de todas essas, certo? Uma coisa importante, vamos fazer um parênteses. Eu falei isso no começo. Todos esses fatores, eles estão dentro do desenvolvimento do ser humano, do começo ao fim, tá? E eles vão se entrelaçando. Não é assim, ah, em determinado momento existe o crescimento orgânico. Esse crescimento orgânico vai parar em algum momento, tá? Esse crescimento orgânico tem a ver com o desenvolvimento físico. O nosso desenvolvimento físico, ele aumenta e diminui, tá certo? Então quer dizer, essa transformação, esses aspectos físicos, tá? É algo que vai acompanhar você durante toda a sua vida. E é um aspecto interessante. Por exemplo, veja como é que funciona o desenvolvimento de uma criança, né? A criança, olha só como o sistema motor dela e físico muda e amadurece e faz com que ela aumente o seu conhecimento de mundo depois que ela começa a engatinhar e andar. Quer dizer, quando ela estava no berço, que ela não engatinhava nem andava, ela tinha um contato com o mundo muito restrito, certo? Agora, quando ela começa a andar, é muito legal, porque você vê que ela começa... Inclusive, você percebe isso muito facilmente, que ela começa a criar habilidades físicas de pegar coisas, de jogar coisas, de pular, de tentar subir muito rápido. Por quê? Porque esse crescimento orgânico é um aspecto importantíssimo para o desenvolvimento humano. E ele vai nos seguir durante toda a vida, desde o comecinho até o final. Então nós temos o segundo aspecto, né? Então quando você olha para um ser humano, você vai ver esses aspectos desenvolvendo nele, certo? Quarto ponto importante, quatro fator, tá certo? É a maturação neurofisiológica, tá? Essa questão da neurofisiologia tem a ver com a fisiologia, que é o estudo do nosso ser, né? Do nosso corpo, dos nossos órgãos, das nossas células, certo? E a neuro tem a ver com o sistema nervoso. Então é a parte que estuda o sistema nervoso do corpo, certo? Então existe uma maturação fisiológica e a gente pode observar ela, por exemplo, num momento muito próximo do começo da vida, que é a fase em que a criança começa a aprender a ler e escrever. Pode ver que tem momentos em que ela não consegue, ela não tem a capacidade. Uma criança de dois, três anos não consegue pegar para ter coordenação motora para escrever. Ela pode fazer um rabisco, segurar meio torto, mas ela não tem uma coordenação motora refinada, tá? Por quê? Porque isso depende, não depende de um treinamento da criança, de uma educação. Isso depende de uma capacidade da questão do sistema motor, do sistema nervoso dela, de controlar, ter essa noção de controle, dominar o controle da mão de uma forma mais refinada. Isso não adianta, isso vai vir no processo de desenvolvimento do ser humano, com alimentação, com todas as suas características, até alcançar a capacidade de desenvolver isso. Isso acontece em um determinado período, tá? Então essa maturação neurofisiológica tem a ver exatamente com isso, com a capacidade, principalmente envolvendo o sistema nervoso, de desenvolver capacidades no ser humano. E aí a gente vai ver que dependendo do momento, essas capacidades vão mudando e vão evoluindo e vão se desenvolvendo, certo? Como eu disse, a criança mais novinha não tem essa capacidade e não adianta tentar que ela não vai desenvolver, porque isso só depende da maturação neurofisiológica que ela vai ter para conseguir desenvolver aquilo, certo? Então beleza. Próximo ponto é o meio, tá? O que é esse meio aqui? Esse meio é aquele conjunto de influências e estímulos que existem no ambiente, tá certo? E aí eu vou deixar um outro card que vai aparecer aqui em cima, eu deixei um, né, de... Eu deixei um sobre o Piaget, eu vou deixar um outro para você estudar que é muito bom. Eu fiz uma playlist aqui, ó, que é... Que vai falar exatamente sobre a influência do meio. É o behaviorismo, tá? Psicologia do comportamento. E eu falo bastante sobre essa questão da influência do meio, sobre o estímulo-resposta. Acho que você precisa ver esses vídeos, tá certo? Vou deixar o card aqui em cima. E essa é a influência do meio, tá? Essa outra característica é interessante, porque... Lembra que eu falei para vocês sobre a primeira característica da hereditariedade, do traço genético? Então, aqui a gente já conversa com aquela primeira muito fácil, por exemplo. Lembra que eu falei que dependendo do meio, dependendo do que ele tem ali de influência, ele vai desenvolver essa inteligência ou não? Então, esse daqui é o meio, esse é outro traço interessante, esse é outro fator, né? Que dependendo, por exemplo, você pode ter o traço que for. Se o meio não te influencia e não te dá capacidades daquilo se desenvolver de alguma forma, aquilo não vai se desenvolver. Às vezes não vai nem aparecer aquele traço, tá certo? Então, o meio, ele é um grande influenciador que vai mudar ou vai influenciar de determinada forma o desenvolvimento da sua vida, certo? Isso é muito importante e isso é uma daquelas coisas na psicologia que a gente olha em volta e a gente logo entende, você fala, não é verdade, fulano é assim por causa disso, aquela família é assim por causa disso, aquela situação é assim por causa disso, aquele grupo é assim por causa disso, certo? Então, o meio, ele ajuda no desenvolvimento do ser humano e é um fator importantíssimo para influenciar no desenvolvimento humano, certo? Por exemplo, a gente pega a questão dos adolescentes, né? Os adolescentes, eles vão crescendo e quando eles se juntam no grupo de adolescentes, né? Vai chegando 12 anos, 13 anos, você vai ver que eles começam a adquirir uma vontade de andar com determinadas roupas, todo um repertório verbal, toda uma quantidade de gírias, de palavras novas que tem muito a ver com o grupo dos adolescentes, não com o grupo da família, geralmente, né? E isso tem a ver com o quê? Com o meio, como ele passa muito tempo ou nem tanto tempo assim, né? Mas vamos pensar assim, vai, quatro horas de aula numa escola já é bastante tempo com adolescentes. Então, quer dizer, você tem todo esse tempo com um grupo que é um grupo que é o mesmo dele, é um grupo igual, não é tipo assim, você que é o pai que é mais velho, que pensa de forma diferente com ele. É um grupo que divide as mesmas necessidades, aflições, questões e ali ele é influenciado de uma forma muito mais fácil, com aqueles que são mais semelhantes a ele, né? Então, aquele linguajar, o modo de se vestir, o que música que ele vai ouvir, o que ele vai acreditar, o que ele vai estudar. Isso tem muito a ver com o meio em que ele vive. Então, quer dizer, olha só como esses fatores, eles são características importantes, certo? Bom, o que você precisa entender de fatal nisso aqui, certo, galera? É o seguinte, isso daqui é o quê? Você precisa entender que todo ser humano na face da Terra e de Marte, quando a gente for para Marte, ele vai ter essas características. E dentro dessas características vai acontecer, a gente vai ver aspectos, certo? Aspectos do desenvolvimento humano, tá? Então, primeiro de tudo, o ser humano, ele vai se desenvolver e você vai ver esses quatro fatores, tá? Que vão influenciar o desenvolvimento humano, certo? Isso é importantíssimo. Não tem como você dissociar, você tirar um fator desse e falar, não, sem isso, o ser humano, ele é possível se desenvolver e ainda assim ser o ser humano. É complicado. Sabe por que é complicado? Porque a gente pode olhar que sem um desses fatores, o ser humano pode não se desenvolver como um ser humano. Você se lembra da história das meninas lobo, Amala e Kamala? Elas foram criadas por lobos, e isso acontece muito, tá, galera? Foram criadas por lobos e elas perderam a humanidade. Elas não falavam, não tinham características praticamente nenhuma igual dos seres humanos. Só o corpo. Só que o corpo também já tinha sofrido modificações, né? Por passar muito tempo com, eu acho que não me engano, foi na savana com os lobos, tá certo? E eu vou deixar, então, eu fiz um vídeo sobre isso bem legal de filosofia, explicando, e você vai entender como é que é possível, sem, faltando algum desses fatores, algum desses fatores não participando do desenvolvimento humano, como é capaz da gente se tornar outra coisa. Isso é muito louco, isso é um fato, certo? Então, vamos lá, eu vou deixar, ó, um card aqui pra vocês, certo? Aqui em cima que vai aparecer, que você clicando, você vai direto pra esse vídeo, assiste esse vídeo, que com certeza vai acrescentar, vai fazer você entender melhor. Por quê? Porque às vezes eu falando isso, eu vou falar, beleza. Então, isso aqui, o ser humano desenvolve com isso daqui, entendi, beleza, todo ser humano tem essas características, mas e se não tiver uma? Então, eu já te respondi agora, se não tiver uma, pode dar problema. O ser humano pode se desenvolver de uma forma diferente, tá? Que não seja muito interessante. Então, esses fatores são fatores importantes de desenvolvimento humano, tá? Vejam os vídeos, vai nas playlists que eu pontuei pra vocês, com certeza vai acrescentar muito, certo? É isso aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, te ajudou, me ajuda, deixa nos comentários aqui. Meu, obrigado, valeu, tamo junto, que eu vou fazer cada vez mais vídeos, certo? Muito obrigado, eu te agradeço desde já. Não esquece de ver os links aqui na Amazon, curte, compartilha, que compartilhando a galera também vai ver esse vídeo e vai conhecer o canal, tem muito conteúdo bacana, tá certo? Compartilha aí pro pessoal da sua sala, que o conteúdo tá muito legal, tem muito vídeo de psicologia aqui no canal, certo? É isso aí, galera. Então, valeu e até o próximo vídeo. Olha só, o próximo, já vou soltar um spoiler. Qual é o próximo vídeo aqui? Vamos lá. Linguinha. Os aspectos do desenvolvimento humano. Ó que louco, hein? A gente acabou de falar sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Então, a gente tem os fatores que influenciam. Então, influenciou, o ser humano começa a se desenvolver. Quando ele começa a se desenvolver, a gente vai perceber que nesse desenvolvimento tem alguns aspectos, certo? Isso é interessante. E eu acho interessantíssimo, dentro dessa ideia, você entender que isso é fundamental pro desenvolvimento humano. E eu acho que você só vai, é meio que entender por completo se você ver o vídeo das meninas lobo. Porque nesse vídeo eu tô afirmando que o ser humano, ele se desenvolve com esses pontos aqui. E no vídeo lá, eu vou mostrar pra você que, sem alguns desses pontos, a gente pode sim, muito facilmente, deixar de ter essas características do tal ser humano, certo? Então, assista esse vídeo que você vai curtir bastante. É isso aí, então, muito obrigado, valeu, fizemos tudo que pudemos até aqui e até o próximo.